Oi fofinhas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês que eu sou tão influenciada quanto vocês nesta internet a comprar produtos. Então eu vim fazer uma maquiagem completa com produtos que eu fui influenciada a comprar, vendo as blogueiras, as pessoas tudo aqui da internet falando. Fui lá e comprei, porque eu também sou dessas. Pra você se sentir o que é acolhida e do outro lado. Vamos nos dar as mãos, me dar um abraço aqui. Se eu te influenci e faço você gastar dinheiro, desculpa gente. Eu tento dar dicas boas aqui pra vocês, mas acontece o mesmo desse lado. Minha boca tá extremamente ressecada, meu Bepantol tá lá no quarto. Se eu sair daqui a Dori vai acordar, então a gente vai ignorar essa boca ressecada. E sem mais blá blá blá, bora começar o vídeo. Tiara em azul, e já queria dizer pra você aí do outro lado, dá seu like nesse momento agora. Antes de começar o vídeo, que é pra você não esquecer. Você vai lá e deixa seu like, não vai cair seu dedo. Você vai me ajudar e você já deixa aqui também o comentário 1 de 3. Depois 2 de 2, 2 de 3 e depois 3 de 3. É isso, não é isso. Bom, gente. Esse vídeo de hoje, falei, vou fazer um vídeo com as makes, né, que eu fui influenciada a comprar. Só que tem algumas coisas que eu sei que eu fui influenciada a comprar, mas eu não me lembro por quem. Acontece com vocês? Acontece comigo. Mas tentei separar umas coisas aqui que eu lembro muito claramente por quem eu fui influenciada a comprar. Muito obrigada a essas pessoas, tá bom? Por influenciarem o meu dinheiro a acabar. Vou começar com a base, gente, porque assim, vocês sabem que primer é uma coisa que é difícil. De alguém me influenciar a usar, porque eu tenho normalmente preguiça de usar. Só que eu passei primer hoje, tá? Hidratante. Hidratante na região dos olhos. Todo aquele parequetreque que eu falei pra vocês que ia fazer em todo vídeo que eu tô fazendo. Só que não necessariamente preciso fazer aqui na frente das câmeras pra vocês. Porque vocês cansam, né, gente? A gente cansa, a gente quer que o vídeo desenvolva. Vamos à base. Essa base aqui eu fui extremamente influenciada a comprar e eu lembro exatamente por quem. Foi a primeira vez que eu vi essa base. Alguém falando dessa base. Que foi essa base aqui pela dona Luisa Corce. Eu adoro a Luisa, adoro os conteúdos dela. Já tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Ela é um amor de pessoa super querida. E ela tem uma cara de rica naturalmente, né, gente? Você olha pra ela e fala, rica. E ela sem maquiagem, com maquiagem, ela tem cara de rica. Mas ela disse que amava usar essa base aqui, que ela era sensacional. Tinha uma cobertura incrível. Decidi comprá-la. Já testei essa base com vocês. Ela é realmente incrível. Eu amo essa base, gente. Amo. Então vamos aplicar lá na pele. Aí eu quero que você me deixe agora o comentário 2 de 2. Não é 1 de 2, não. Preguiçosa. É o 2 de 2. Você vai me contar o que que você comprou influenciada por mim. Que eu quero saber. Ou nada. Tipo, você não tem esse poder, querida, de persuasão. Nunca comprei nada. Vou diminuir um pouco da luz ainda. Gente, eu amo demais essa base. Amo, amo, amo. Eu até não uso muito ela no dia a dia, assim, nos vídeos aqui. Porque é cara. E aí eu não tenho nenhuma vergonha de falar pra vocês que eu economizo mesmo. Então eu fico assim, ó. Guardando ela pra momentos especiais. Pra quando, quem sabe, a gente puder sair na rua. Ir pra um casamento. Uma coisa assim. Tô guardando ela. Mas olha como ela é linda. Vocês conseguem ver na câmera que ela cobre tudo que precisa cobrir. E deixa essa coisa maravilhosa. Essa pele de rica, realmente. Gente, eu fico muito feliz quando vocês falam que eu enfanchei vocês a comprar alguma coisa que vocês gostaram, né? Eu fico muito triste quando vocês não gostam de alguma coisa, né? Se eu indico aqui, gente, é porque eu realmente gostei. Vocês sabem que comigo não tem papas na língua. Eu faço vídeo falando mal mesmo, entendeu? Eu perco o publis. Porque eu falo a verdade sobre o produto. Ó, gente. Deixa eu falar uma coisa sobre o nariz. Que tem vezes, né? Muitas vezes nos vídeos que vocês ficam assim, Bips, passa a base no nariz, na ponta do nariz. Gente, depois que vocês começarem a me falar, eu sempre passo. Porque antes eu esquecia mesmo, assim. Problema da minha pessoa mesmo. Só que depois eu comecei a perceber que eu aplico base no nariz. Só que meu nariz começa a escorrer. E aí eu começo a dizer assim, ó. Sai a base inteira da ponta do nariz, tá? Então se eu terminar o vídeo sem base na ponta do nariz, vocês sabem por quê. Bom, base aplicada. Influenciadíssima. E nesse caso, fiquei muito feliz de ser influenciada. Porque eu amei a base. Então, valeu, dona Luísa Cores. Você arrasou muito na indicação. Eu amei. Só me arrasou muito na indicação no meu bolso. Meu bolso não agradeceu, pois. É uma indicação cara. Próximo produto aqui, fui influenciada por uma pessoa que eu nem sigo tão assiduamente assim, gente. Tipo, de assistir tudo. Mas eu acho as maquiagens que ela faz belíssima. Ela é a coisa mais... Pelo amor de Deus, que mulher linda, né? Lindíssima. E sempre que ela usava, eu ficava, meu Deus, eu preciso desse produto, eu preciso desse produto. Que foi esse corretivo barra base da Clinique. Que ele é as duas coisas. Ele é base e corretivo. Mas essa pessoa que me influenciou usa como corretivo. Quem me influenciou foi a Flávia Pavanelli. E como eu falei pra vocês, eu sigo ela no Instagram, etc. Mas ela não assisto tantos vídeos dela aqui no YouTube. Mas sempre que ela aparece fazendo maquiagem no Instagram, eu paro pra assistir nos stories. Porque ela faz maquiagens belíssimas, assim. Uma pele linda. Super influenciada. Vi ela usar sempre. Aí ficava com pão durice mesmo. Daí não comprava. Aí, como eu comecei com essa onda de comprar coisas pra vocês na internet. Eu vi e falei, nossa, minha oportunidade, vou comprar. E o que eu posso dizer desse produto, usando ele há algum tempo, é que é muito bom, gente. Eu gostei bastante. Vai render pro resto da vida. Principalmente se eu for usar ele como corretivo. E eu já usei como base também, tá? Eu acho que ele tem uma cobertura um pouco abaixo do que eu imaginava. Porque eu imaginava ele muito, muito pesado. Mas ele é um corretivo, diria, de cobertura média a pesada. Como base ficou muito lindo também. Ficou um pouquinho mais clara que meu tom de pele. Mas ficou bem bonito. Gostei de usar das duas formas. Mas eu confesso que eu tô usando ele mais como corretivo do que com base. Porque eu quero que ele dure. Olha que lindo que ficou esse combo, gente. Que pele bonita. E aqui, pessoalmente, tá muito bonita também. Porque ela tá, assim, com uma cobertura ideal. Os poros estão, assim, muito bonitos. Ai, gente. Amei esse combo. Influenciadíssima, porém feliz também. Obrigada, garotas, até agora. Agora, sobre o sobrancelho. O próximo produto foi influenciada pela Karen Bachini. Porque eu lembro de assistir um vídeo dela que ela testou esses produtos da Kat Von D. Inclusive os coloridos. Se eu não me engano, ela fez até uma sobrancelha colorida. Gente, é muito vídeo. É muita gente. Posso estar falando aqui coisas até equivocadas. Foi um equívico. Foi um equívico. Vocês me desculpem. Mas é o que a minha mente lembra. Eu acho que foi isso mesmo. E aí, também, quando fui fazer umas comprinhas na Cefra. Vi esse produto. Já me lembrou. Falei, vou comprar. E eu amo essa pastinha de sobrancelha. Vou corrigir ela agora aí rapidinho com musiquinha pra vocês. Vocês sabem que eu amo. Sobrancelha corrigida. Então, meu povo, vamos pra blush, iluminador e contorno. Porque eu tô fazendo isso tudo antes de selar a pele. Vocês já estão carecas de saber. Vou começar com o iluminador que foi muito influenciada por ela mesma, dona da marca. Que bom, né? Quer dizer que a pessoa está fazendo um bom trabalho. Que é essa paletinha de iluminador da Boca Rosa. Gente, eu confesso pra vocês que, claro, eu comprei os produtos pra testar aqui pra vocês. Porque eu sei que todo mundo ia ficar curiosa e ia querer saber. Então, comprei todos os produtos pra isso. Mas, assim, eu via os vídeos dela preparando a pele. E a pele tava tão maravilhosa. Esse iluminador tava tão maravilhoso. Que eu falava, Jesus, eu preciso comprar essa paleta. E os produtos são incríveis mesmo. Os iluminadores são muito bons. Já testei com vocês. Eu acabo não usando tanto. E vou misturar, que nem ela faz, assim, os três. Acabo não usando tanto, vou dizer pra vocês, por conta do cheiro. Gente, o cheiro é muito forte. Muito. Eu sei que ela andou dando uma repaginada nos produtos dela. Não sei se foi só na embalagem ou se ela mudou alguma coisa no produto em si também. No cheiro. Mas poderia muito mudar o cheiro. Porque eu acho um cheiro muito forte. Muito forte. Chega a me dar... Juro, não tô exagerando pra vocês. Quando eu abro a embalagem, me dá uma dor de cabeça. Porque é muito forte. Mas olha como é lindo. Tipo, com certeza eu usaria mais se não tivesse esse cheiro. Boca Rosa, sei que você não está assistindo o meu vídeo. Mas assim, mesmo assim, vou falar assim com você. Seu produto é muito bom. Arrasou. Mas tira esse cheiro. Porque normalmente as pessoas não gostam de cheiro. Vou passar um contorninho agora aqui. Sempre vi riquíssima. Camila Coelho usando. Na verdade, todas as blogueiras, blogueiras famosíssimas, riquíssimas, sempre usaram esse produto. E aí eu comprei e comprei errado. Porque quem não é rica faz assim, né? Vai querer comprar trend de rico, compra errado. Eu comprei esse blush aqui, esse contorno, que é o Terra Cota, da Guerlain. De ver Camila Coelho usando, enfim, como eu falei pra vocês, as blogueiras ricas. E tava esperando aquela bolacha gigante que elas usam. Que eu falei, é meu momento, entendeu? Eu vou comprar uma bolacha cara de bronzer. E aí chegou aqui em casa essa versão pequenininha. Eu comprei errado mesmo. Vocês, inclusive, nos comentários me disseram que tem a versão maior, que eu comprei o mini. Então a Bianca, até quando ela acha que tá acertando, ela erra. Esse bronzer é outro que faz parte da equipe, não uso muito, pois quero que dure a vida inteira. E também faz parte da equipe, poxa vida, porque esse cheiro. Produtos caros também cometem esse erro, já falei com vocês, de colocar cheiro nas coisas. A gente não quer cheiro, gente. Campanha maquiagem sem cheiro, entendeu? A gente passa nosso perfume. E esse contorno, gente, realmente ele vale toda a fama dele, toda a falação. Fui influenciada, gastei dinheiro. Porém valeu a pena, porque ele é muito, muito lindo. Não uso muito ele aqui com vocês, porque como disse, sigo economizando. Agora blush. Esse blush aqui tinha preconceito com ele, como vocês sabem. Porque eu achava que ele era pêssego, que não era a cor que eu gosto. Mas eu sempre via com Marina falando sobre esse blush. Que, se eu não me engano, é o blush favorito da vida dela. Posso estar falando errado, mas eu sei que ela ama esse blush. É o Papa Don Peach, da Too Faced. Que hoje em dia também é um dos meus blushes favoritos. Ele, por mais que aqui na embalagem você olhe, você olha, gente. Você pega, você olha, você não vê brilho. Você fala, não tem brilho. Mas quando você aplica na pele, ele tem um brilho dourado maravilhoso. Esse blush é sensacional. Fui influenciada, mas assim, todos esses produtos que eu tô mostrando pra vocês aqui no vídeo hoje. Na verdade, eu fui mais influenciada mesmo por vocês pra gravar vídeo. Porque senão, como eu já disse milhões de vezes, talvez eu não comprasse. Comprei mesmo pra gravar vídeo pra vocês. Olha que belíssima que está essa pele, gente. Meu Jesus. Palmas. Adoro ser influenciada por coisas que valem a pena. O próximo produto é pó. E, gente, esse pó, eu lembro que eu já tinha ele. Só que eu não usava tanto quanto quando eu vi... Nossa, ficou muito esquisita essa frase. Não deu certo. Enfim, eu não usava tanto esse pó até que eu vi Dona Luísa falando que era o pó favorito dela. Luísa Rossi. Tivemos duas Luísas hoje. Luísa Rossi, minha amiga. Ela falava que era o pó favorito da vida dela. Ela já tinha testado mil pós caríssimos. Mas esse era o pó favorito da vida dela, que era o pó da Playboy. Eu tinha, porque acredito eu que eu recebi da marca na época. Eu nunca comecei a usar esse pó influenciadíssimo. E, gente, vocês sabem que hoje em dia é meu pó favorito. Ele já esteve aqui em mil outros vídeos. Porque esse pó realmente merece todo o amor do mundo. Ele é incrível. Eu já falei pra vocês que a minha cor é a 2. Vou aplicar hoje, acho que só aqui na região do olheira. Porque tá muito bonita a pele e ela tá sequinha também. Não tem necessidade de secar ela inteira. Então, vou só aplicar aqui embaixo pra não craquelar, não acumular nem nada. Prontíssimo, gente. Então, pele influenciadíssima, belíssimo, pronta. O que vocês acharam aí? Achei que tá lindo demais. Eu sempre acho que aqui tá belíssimo pessoalmente. Aí na câmera ou não fica muito evidente os produtos ou fica evidente demais. Vamos pros olhos, então, gente. Eu comprei essa paleta aqui quando eu viajei essa última vez agora em Amsterdã. Porque eu via muito a Carla Beatriz, que assim, pelo amor de Jesus. Sabe aquela pessoa que você acha assim, vou comprar isso que eu vou ficar igual a ela? É a Carla. Eu olho e falo assim, ah, vou comprar essa paleta. Por que eu vou fazer essas maquiagens iguais às dela? Não, é o que acontece. Mas tudo bem. Comprei essa paleta influenciada por ela, que é a paleta da NYX. Na verdade, a Carla usa outra versão dessa paleta aqui da NYX. Mas é basicamente igual, assim. Tipo, fui influenciada a comprar por ela. Porque ela sempre falou muito bem das paletas da NYX, coloridas e tal. E aí eu comprei essa daqui por influência dela. Então, o que vamos fazer nesse olho hoje? Não sei, gente. Não sei. Não sei. Acho que eu vou começar com laranjinha. Fazer um degradê pra um rosa. Talvez possa fazer um cut. Será que a gente... Ai, já fiz muito cut, né? Vocês estão cansadas de cut? Ah, vamos ver o que vai virar. Toda vez que eu falo isso, é... O quê? Vira merda. Vou começar com esse laranjinha, como eu falei pra vocês. Pra fazer, tipo, um degradê de sombras. Essa paleta é ultra mega pigmentada. E eu não sei onde posso indicar pra vocês comprarem. Inclusive, se alguém quiser deixar aqui nos comentários. Porque eu comprei fora. Mas com certeza deve ter algum site que vende, né? Ó, gente. Primeiro eu depositei toda essa sombra aqui no meu côncavo. Agora eu dou uma limpadinha no pincel. E vou esfumar. Pra deixar essa bordinha aqui mais alaranjada. Na verdade, no olho eu achei que ficou bem rosado. O que vocês acharam? Aqui na paleta vocês não vão me dizer que isso aqui é rosa, gente. Pode até... Aí na imagem tá parecendo um vermelho. Mas rosa não é rosa isso aqui. Isso aqui é laranja. Certo. Agora eu vou pegar essa corzinha de rosa. E vou colocar dentro dessa cor laranjinha. Não sei se vai fazer um contraste, gente. Não sei se as cores vão ficar iguais. Mas vamos tentar. Acho que não vai fazer muito contraste. Acho que simplesmente vai ficar parecendo que a gente tá escurecendo um pouquinho. Mas fica bonito, ó. Só dentro. Daí é aquele truque que eu já falei pra vocês várias vezes. Se você quiser esse efeito de esfumado. Não adianta você passar uma sombra em cima da outra. Você tem que passar uma sombra dentro da outra. Sempre reservando uma bordinha da que você usou anteriormente. Pra fazer esse efeito de degradê. E isso, pra quem tem olho gordinho, gente, faz toda a diferença do mundo. Se você tem um olho parecido com o meu, tenta fazer isso aí na sua casa. Do que só passar uma sombra. Passe duas. Uma mais clarinha e outra mais escura. Bem dentro do côncavo. Já vai afundando o seu olho, ó. E vou finalizar com essa última cor aqui. Que é um vermelho mais escuro. Um roxo mais escuro. Pra ainda dar mais profundidade nesse olho. E depois a gente passar um cut aqui. Recortando isso tudo. Vou fazer o cut agora com o corretivo. Gente, já volto pra gente continuar. Porque, né, vocês já sabem como que eu faço o cut. Vou fazer... Na verdade, vocês vão ver como é que eu vou fazer. Eu ia fazer um cut mais arredondadinho, gente. Mas decidi que não, entendeu? Pra não correr risco de dar ruim. Então agora eu só vou fazer um degradêzinho aqui nesse cut. Vou usar o amarelo aqui no cantinho interno. Depois o laranjinha. E finalizando com o rosa. E aí, gente, maquiagem dos olhos pronta. Então eu amei o resultado. Achei que ficou muito fofo. O que vocês acharam? Eu fiz o cutzinho. Como vocês viram aí. Colorina. E aqui na parte de baixo eu fui usando o mesmo degradê de cores. Eu vou já deixar a cola dos cílios secando. Porque quero usar um cilhão hoje com essa maquiagem. Faz muito tempo, né? Que eu acho que eu não uso um cilhão. Que a gente não faz uma make-ona. Os últimos vídeos da semana passada foram mais focados em pele, né? Então não sei se essa semana também vai ter muito vídeo de make pra vocês aqui. Porque estamos focados com a mudança. Então sei que vai ter vlog de mudança. Vai ter tour pelo apartamento. Vai ter muito conteúdo desse tipo. Mas fiquem tranquilas que eu não vou abandonar a maquiagem. Que eu sei que vocês amam e eu amo também. Então eu já estou aqui, inclusive, me antecipando. Gravando esse vídeo pra não faltar conteúdo de maquiagem pra vocês durante esse período. Mereço agora o comentário 3 de 3 bips. Amamos que você nunca nos abandona. Quero esse comentário aqui embaixo e ver quem chegou nesse ponto do vídeo. Próximo produto influenciadíssimo foi essa máscara de cílios da Benefit. Que quem me influenciou foi Mari. Mari Maria é minha musa na internet. Minha musa inspiradora. Acho que ela foi a embaixadora da Benefit, né? Por um tempo. Não sei se ela é ainda. Mas ela foi por bastante tempo. E ela usava muito essa máscara. E eu ficava chocadíssima com o efeito que dava no olho dela. Nos cílios dela. E aí, né? Vi no Saldão da Cefra. Se você ainda não viu esse vídeo, vá lá assistir. Porque eu fiz compras no Saldão da Cefra. Vi essa máscara. Falei, preciso comprar. Agora é minha oportunidade. Eu comprei essa máscara. Eu posso dizer pra vocês que é uma das máscaras mais maravilhosas. Que eu já usei na minha vida. Por mim, eu deixaria esse olho assim, ó. Só com a máscara de cílios mesmo. Pra vocês verem bem o resultado. Mas eu estou afim de usar um cilhão. Então eu vou colocar um cilhão aqui pra vocês. Gente, colei um cilhão. Porque eu tava afim de me ver de cilhão. Entendeu? Faz tempo que eu não uso cílios. Parece que tem duas taturanas em cima do meu olho. Assim, tô vendo uma sombra. Mas tudo bem. Já, já vou tirar. Terminando esse vídeo, tirarei. Me conta aqui embaixo, inclusive, se você prefere com ou sem cílios. E esse foi o resultado da nossa make hoje. Usando produtos que fui influenciada a comprar por outras blogueiras. Barra influencers. Barra famosas. E quero que vocês comentem aqui embaixo também. Qual produto que eu influenciei vocês a comprar, tá? Que eu quero saber. Me contem o que vocês acharam. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Que eu posso trazer a parte 2. Que tem vários outros produtos. E várias outras meninas também. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Me acompanha lá no Instagram. Pra ver toda essa fase nossa agora da mudança, tá? Vários stories. Várias coisas. Me acompanha por lá. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!